Deputado do CNRT, Domingos Lemos, atua assunto, né? Ia plenária, Parlamento Nacional, segunda semana, né? Domingos Lemos, atentam, Ministro do Saúde tem que coloca combustível para o centro de saúde cleno, ato não é facilita a ambulância para o paciente, o posto de saúde, para o município, no Rússimo Municipio, o Hospital Nacional Guido Valadares. Tamba tur, Domingos Lemos, lorongira clima, paciente e damate, tamba minela ia ato lori paciente na maidili. Agora, quando a pessoa vai fazer uma pessoa que está no seu trabalho, a gente vai fazer uma situação administrativa no município. Devemos fazer um processo de saúde, então, não é? Mas o que está a comunicação de saúde, não é? 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 O funcionário e a direção de saúde é o que está acontecendo com a nossa família. Até estava a ambulância aqui, para que a gente mora assim. A preocupação é o ministro do assunto parlamentares na comunicação social Francisco Zerónimo Rateten. E a parte se resiste no assunto é o ministro competente. Ato toma atenção e fizenebabu e lugayu, GMN.